Se é isso que você quer, então acabou. Eu nunca disse que era isso que eu queria. Mas disse que eu não sabia mais que você queria ficar comigo. Eu também nunca disse isso. Eu só acho que... Eu só acho que a gente é realmente muito diferente. Então, por essa lógica, tem que ficar separado. Se é isso que você tá dizendo, então deve ser. Então acabou. Acabou. Pronto. Então tá. Não sei nem mais o que eu vim fazer aqui nesse colégio. Você veio terminar comigo. Então tá bom. Se você tá dizendo, não deve ser, né? Você consegue? Consegui! Acredito! Consegui! Obrigado, mestre. Acho que se não fosse pra tua ajuda, eu nunca, nunca ia conseguir entender essa parada aí. Nunca. Não, não. Que isso. Nada. A cada dia você descobre uma coisa diferente. Porque o balé não é de um dia pro outro. É preciso de muita luta, força de vontade e trabalho diário. É, eu tô percebendo isso. É, quando você percebe, a dança flui dentro de você. Quando você tem a técnica, é a melhor coisa do mundo, sabia? Eu tô gostando de balé, Gisele. Eu tô gostando de verdade. Não, eu nunca pensei que eu pudesse gostar de uma parada dessa, nunca. Eu tô gostando e eu não sei o que eu faço, eu até faria na boa, mas... Mas o que, Peralta? Qual o problema de você fazer balé? Qual o problema? O problema é a zoação da galera, não é fácil, não. Poucas pessoas sabem, mas as poucas que sabem caem matando, não perdoam, é sério. Não, até Yasmin. Se a Yasmin descobre que eu tô fazendo balé, acho que eu nunca mais olha na minha cara. Aí não dá. Peraí, ficar sem a minha morena aí já é demais. Não, não, não. Olha, Peralta, quem é seu amigo e gosta de você de verdade tem que aceitar as suas escolhas. O que não dá é você ficar escondendo uma coisa que você gosta tanto. Não tem solução, não. Uma parada errada isso aí, não. Sabe qual é a solução? Você no Festival de Talentes vai dançar junto comigo. A gente vai apresentar uma coreografia juntos pra todo mundo ver. O que você acha? Pra todo mundo ver? Ai, Montanha. A Angelina anda tão chateada, sabe? É, lá com a mãe do Gustavo. Tu tá tão preocupada com essa Daldó que a Angelina que fez é muito bem. Que quem não gostou é que compre feito. Por essas e por outras, Montanha. Que eu preciso resolver tudo o mais rápido possível. Não posso deixar meus filhos desamparados, né? Oxente, quem disse que tu vai deixar, mulher? Vem cá, vem. Olha, Montanha, eu não sei, sabe? Porque o médico não me diz nada. Mas eu tenho me sentido cada vez pior. Eu tenho que pensar no futuro dos meus filhos, né? Não, não, peraí. Não tem jeito. Você tá brincando, é piada. Fala, vai. Que brincando, Peralta? Por que brincando? Isso. Você acha que eu vou me apresentar no Festival de Talentes, na frente do colégio inteiro? E o que que tem, Peralta? Você é bom, você pode. Aí, peraí, peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho que fazer a parada de chavada aqui pra ninguém ver. Agora, você acha que eu vou dançar lá? Na frente do colégio inteiro? Vai ser um mico. Que mico? Quem só vai ser mico se você não se impuser? Imagina as pessoas vendo que um cara como você pode dançar? Ninguém mais vai ter tanto preconceito. Parece que ninguém vai me levar a sério. E quem disse que você precisa ter fama de mal pras pessoas te respeitarem? Não, não. Isso não vai dar certo, não, Gisele. É mó parada errada isso aí. Então tá. É você que sabe. Mas eu só falei porque eu realmente acho que você tem talento. E eu sei o quanto é bom a gente fazer o que a gente gosta. Agora, se você vai querer dançar num palco, ou ficar se escondendo aqui nesse galpão, aí eu vou com você. E aí E aí